Você ouve agora mais uma sequência mixada, DJ Edson SPJ. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você ouve agora mais uma sequência mixada, DJ Edson SPJ. Você ouve agora mais uma sequência mixada, DJ Edson SPJ. Eu acredito em você. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Eu só quero a chance, eu só quero a chance Eu só quero a chance, eu só quero a chance 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 Your eyes are so dear And smile confident Cause you are not an everyman You are kind You are kind You know you're kind You know you're kind You know you're kind You know you're kind You are 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 kind Se inscreva no canal. 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 Você está sendo edificado através da música eletrônica gospel. E aí 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 E aí